Come on guys, turn this fucking thing around or we're all gonna fucking die. O back... O back, o shaft... Aqui, ó. Ah, o porra do helicóptero. Tá aberto? Não tá, né, velho? Dá convite pra mim. Pô, caralho. Peraí, não morre não que eu vou dar convite pro helicóptero. Peraí, deixa eu derrubar uma de foto. Ah! O cara caiu em cima! Na lata! Nossa senhora! Acabem com o tanque. O cara caiu na lata esquerda. Vai que eu tô só de rolei em helicóptero. Porra, porra. Matei. Porra. Porra, é incrível, hein. Matei. Porra. Porra, é incrível, hein. Hahahaha. Tô dando um susto. Abre o squad aí, deixa pro gente que eu consegui entrar. Tá, vamo que faz isso. Cadê? Ah, velho. Manda convite que é mais fácil. Ó, um pouco ali, ó. Ah, aí se eu tirar o invite e abrir a lista de governo, aí tem que abrir o... Que troço chato, velho. Pô, vamo pra cá, não sei o que. Ah, velho. Ah, eu tô mandando o invite pro governo. Ficou eu pular fora? Pula. Aí, tô recebendo. Join. Agora nós tá no esquema. Vou fazer um base jump. Wouuu. Ah, nesse regardless é fantástico, velho. Olha que negócio que... É louco. Vocês são um filho da puta. Vocês não viram que os negócios foram pra galera, velho. Pula. A primeira coisa que eu falei pro C, velho, joga com essa merda até pegar gribe, velho. Ah, certo. Outro bagulho que eu tô falando pro C, velho. Nós pegamos as duas melhores armas de suporte e as duas primeiras. Na verdade é a IAR, velho. Tô contando essas... Cadê o cara? Tá no telhado, tá no telhado. Tá no telhado? Tá no centro. Eu tô olhando de bota. Ah, dá pra você atirar aqui, ó, pelo... Aqui, ó. Aqui no teto. Ah, matei, matei, matei. Aqui é a minha granada. Ah, não, 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 não. É pro Thiago, puta, eu podia passar faca. Sempre pode passar faca, velho. A primeira opção é passar faca. A segunda é... Talvez bata o cara. A segunda, se o cara virar pra te passar facas... Aí você atira. Aí você atira. Sprint sempre. Ó, o cara tá aqui, ó. Ó, ó. Tá lá em cima, tá lá em cima. Ah... Matou de granada. Tem um cara. Você não vai conseguir subir lá em cima. O cara pula de helicóptero. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó, cara. I spotted an anti-tank soldier. Caraca, tá no vídeo? Caraca. Que merda é essa? Caiu de novo. Eu fui kickado, velho? Tem um sniper em cima do... Do telhado. Caiu, velho? É, fui kickado. Pode ser, Mike. Pode. Vai, Mike. É lá. A conexão com o EA foi perdida. Tchau. Tchau.